É, rapaziada, que avisa, amigo, é, né? O Benja avisou pro Augusto Melo sobre um determinado jogador aí, né? Vocês já viram na capa, não sei porque eu tô fazendo mistério, né? O Pedro Raul, né? Que é até agora um fiasco no Corinthians, o Benja disse que avisou pro Augusto Melo que o Augusto Melo tava fazendo caquinha ao contratar ele e pagar o que pagou, né? Outra coisa, perdeu a linha com o Ramon Dias, hein? Vamos ver aqui esse trechinho do que falou o Benja e eu quero saber a opinião de vocês. Esse time é ridículo. Esse Ramon Dias que vai pro inferno também. Eu não vi onde ele ajeita time porra nenhuma. 37 minutos segundo tempo, ele tira Giovani pra colocar a Piro. O Pedro Raul, eu ainda avisei o Augusto. Falei, vocês estão loucos, velho. Vocês vão pagar 5 milhões de dólares. Ô Pedro, ele ganha 750 pão por mês, um contrato de 5 anos. E aqui, rapaziada, a gente vê uns números dele, né, mano? É coisa assustadora, tá? Só pra relembrar, esse vídeo tá sendo gravado após o Corinthians empatar em 2x2 com o Juventud em casa, mesmo jogando com 2x2 por 30 minutos de jogo, mais de 30 minutos de jogo e não conseguiu fazer um mísero gol. E a partir do momento da entrada do Pedro Raul que entrou pra mudar o jogo, pra dar volume ofensivo, o Corinthians não criou é nada, quer dizer, até criou, até rodou a área ali e o Pedro Raul matou todas as jogadas, cara. E esses números dizem muito, ó. 18 jogos, 2 como titular, 0 gols, 0 assistências, 0 grandes chances de gol, 0 grandes chances criadas, 14 finalizações, apenas 4 no gol, 5 passes decisivos, 67 perdas de posse. E a nota só, o seu fai score é 6.70. Assustador o Pedro Raul, o cara sobre o perdão de vocês, mano. O que vocês acham do desempenho do Pedro Raul com a camisa do Corinthians? Bizarro, hein, mano? Rapaziada, esse aqui é um corte do meu canal principal, tá bom? Já deixou o like aqui e já se inscreveu aqui no meu canal de cortes? Então, ó, tá aparecendo em algum lugar aqui da tela o meu canal principal. Vai lá, se inscreve lá também que tem vídeos todos os dias lá e aqui, demorou? A gente se vê no próximo vídeo. Falou, rapaziada!